A novenha era triste, agora ela não é mais Vem na vez, vem atrás, vem e diz quem foi A novinha era triste, agora ela não é mais Vem na frente, vem atrás, vem e diz quem foi A novinha era triste, agora ela não é mais Vem na frente, vem e diz quem foi Vem na frente, vem e diz quem foi